Olá queridos, a paz do Rio de Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a melhor bailarina do espetáculo e é claro né, tem o dedo de Deus nisso, vocês vão entender na palavra do Senhor em Mateus 23, 12 e olha o que está escrito Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado é aquela frase conhecidíssima, super famosa que diz os humilhados serão exaltados então gente, isso é bíblico e foi o próprio Jesus que disse, tá bom? E eu queria dividir aqui com vocês algo que eu passei assim que me marcou muito e eu vi o mover de Deus nisso tudo pra quem não conhece a minha história com Deus em relação a bailarina já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, tá bom? como eu me tornei bailarina, como que foi a minha experiência de dançar com Deus tá? Assista esse vídeo que é um vídeo maravilhoso lindo, é uma história linda e vai edificar muito a tua fé, tá bom? mas assim, eu tenho essa minha história, esse meu testemunho com Deus eu tenho um particular com Deus em relação a balé tá? Deus, ele já me chamou de bailarina dele em um momento assim, muito lindo da minha vida porque no mundo eu era stripper, fazia striptease e depois que eu fui pra Jesus eu me arrependi de todos os meus erros de todos os meus pecados e decidi dançar a balé pra Deus sozinha dentro do meu quarto, ninguém sabia, ninguém via e de repente eu fui em uma vigília pela primeira vez, bem no início da minha conversão nem tinha canal ainda, nem era conhecida e lá Deus usou um profeta que veio correndo na minha direção e me disse você é minha bailarina e ali Deus revelou o que eu fazia pra ele no quarto ninguém sabia, ninguém via então ali foi o próprio Deus me mostrando eu te vejo dançar pra mim no teu quarto eu sou Deus e eu estou aqui pra receber a tua dança, a tua adoração e eu te digo, você é minha bailarina foi essa experiência que eu tive com Deus, foi lindo depois, claro, eu dancei com Deus é algo lindo, assim, marcou a minha história, a minha vida você precisa assistir esse vídeo pra entender detalhadamente esse momento maravilhoso que eu vivi e depois disso, gente, depois de muitos anos eu fiz balé fiz um ano de balé só que, gente, no tempo que eu dançava balé pra Deus no meu quarto eu não tinha condições de pagar balé e depois de muitos anos, quando eu comecei a ter as minhas primeiras condições eu decidi fazer aula de balé profissional mesmo e fiz um ano e foi maravilhoso, gente é claro que hoje eu não sou uma bailarina profissional mas eu sei o basiquinho e em nome de Jesus eu vou voltar pro balé gente, eu renunciei a esse sonho por um tempo mas eu creio que esse sonho, ele só ficou encostado mas ele não morreu e eu creio que eu vou voltar a dançar balé sim porque isso é algo que marcou a minha história eu não posso deixar esse sonho ser enterrado e eu creio que em breve eu vou voltar pro balé mas nesse um ano que eu fiz aula de balé eu tive uma experiência muito linda tá, e eu queria dividir aqui com vocês gente, na minha segunda apresentação profissional de balé eu fui pra um teatro muito lindo em outra cidade junto com as alunas, as minhas companheiras de aula do balé e lá tinha muitas bailarinas que não eram da minha turma que eram bailarinas de outros professores, de outras turmas porque era um evento muito grande e nisso, todas as balarinas tinham que estar impecáveis gente, porque bailarina até pro ensaio né, pelo menos eu aprendi isso com a minha professora que a gente tem que ir impecável até no ensaio, faz um coque bonitinho esteja com as unhas sempre feitinhas esteja com uma maquiagem leve mais bonitinha sabe, a bailarina ela tem que estar impecável eu lembro que tinha muitas bailarinas no dia da apresentação no dia do espetáculo e claro né gente, como eu já fui cabeleireira e maquiadora eu sei me virar e eu lembro que pra fazer cabelo e maquiagem se a bailarina quisesse fazer cabelo e maquiagem com profissionais teria que pagar né, que eles iam ter profissionais cabeleireiros e maquiadores nos camarins mas a bailarina tem que pagar né gente a bailarina ela tem que pagar as aulas ela tem que pagar as roupas do ensaio ela tem que pagar as roupas da apresentação que não é barato uma roupa de apresentação de bailarina é muito caro, tá as pessoas que vão assistir a apresentação tem que pagar o ingresso então tudo vai dinheiro cabelo, maquiagem se a bailarina não saber fazer ela vai ter que pagar e assim, a minha sorte é que eu sempre fui cabeleireira e maquiadora então eu me virei super bem e eu mesma fiz a minha maquiagem e o meu cabelo né gente só que aí eu lembro que estavam todas as bailarinas impecáveis todas lá lindas eu olhava pra um lado uma bailarina linda a outra bailarina linda todas impecáveis e aí quando eu olhei pra frente no sofá tava faltando pouco tempo pra apresentação e eu vi uma bailarina muito triste sentada no sofá e eu falei pra ela você não vai se arrumar? já tá dando a hora ela falou eu não sei me maquiar eu falei mas vai lá se maquiar com a cabeleireira e maquiadora ela eu não tenho dinheiro e quando ela falou que não tinha dinheiro me doeu me doeu muito eu falei pra ela mas você trouxe maquiagem? ela falou eu não sei me maquiar e eu tenho pouca maquiagem gente, na hora meu coração é coração de cristã é coração de serva de Deus e olha que nem ia ter tempo eu falei nem conhecia a menina, gente mas eu senti uma dó dessa menina uma pena assim aí eu falei pra ela vem aqui que eu vou te arrumar coloquei ela na cadeira peguei a minha maquiagem maquiei ela gente vou falar pra vocês modéstia à parte menina ficou linda fiz uma maquiagem nela afinei nariz cobri as olheiras passei glitter no olho arrumei a sobrancelha e ela ficou maravilhosa ela ficou irreconhecível porque ela tinha espinhas no rosto sabe ela tava bem apagadinha quando eu maquiei ela fiz o cabelinho dela estiquei com um coque passei glitter ficou linda ela ficou tão feliz que ela me abraçou e aí ela desabafou ela falou olha ninguém da minha família vai estar aqui pra mim é um dia muito especial porque eu faço balé há muitos anos aí eu falei pra ela relaxa ninguém da minha família vai estar aqui também eu também vou dançar porque é um sonho meu e aí ela ficou mais consolada gente começou a apresentação e eu fiquei assistindo do fundo do palco escondidinho por trás da cortina eu ia dançar dancei uma só dança mas eu fiquei espionando vendo os outros espetáculos e fiquei olhando tudo chegou na hora dessa bailarina dançar gente eu falei pra ela vou ficar torcendo por você eu nem imaginava que ela era a melhor bailarina do espetáculo ela era a melhor dançarina gente ela dançava na ponta meu Deus quando eu vi ela dançando eu fiquei assim ó e ela rodava e rodava e rodava e eu comecei a chorar quando eu vi ela dançando eu chorava porque ela dançava com tanta perfeição eu nunca vi uma menina dançando tão linda igual ela parecia que eu tava vendo um espetáculo tipo assim cara de algo muito muito maravilhoso sabe algo que eu só vi em tv em filme e o balé que eu fazia era um balé basiquinho sabe as bailarinas eram boas bailarinas mas eu nunca tinha visto uma bailarina mesmo profissional que ficava na ponta e rodava rodava ela dava umas 10 piruetas sem cair gente eu comecei a chorar porque eu me senti tão honrada de ter maquiado feito o cabelo e ainda consolado a melhor bailarina do espetáculo modéstia a parte eu entendi que Deus me honrou ali porque eu tenho uma história com ele em relação ao balé e ele me concedeu a honra de ajudar uma menina que tinha um talento um brilho mas eu creio que por inveja ninguém quis ajudar ela tá eu digo isso pessoas que a conheciam porque ela não era conhecida por todos ali mas o que eu senti que essa menina ela brilhava tanto que muitas bailarinas ali no meio que conheciam ela e sabiam do talento dela queriam apagar ela ninguém ajudou ela ninguém quis ajudar ela e eu não a conhecia e eu creio que Deus me usou pra exaltar essa menina porque quando você tem um talento quando você é bom em algo você pode ter certeza que os invejosos de plantão vão fazer de tudo pra te apagar vão fazer de tudo pra te diminuir pra te deixar triste pra estragar o teu espetáculo aquilo que você preparou por anos mas ninguém vai roubar a tua exaltação não ninguém vai roubar aquilo que Deus tem pra você não e eu vi ali Deus me usando pra ninguém roubar o momento daquela menina porque se ela dança com tanta perfeição do jeito que eu vi é porque eu tenho certeza que essa menina ficava dias e noites ensaiando e pra ter talento não precisa ter dinheiro e eu entendi que ela era uma menina pobre que não tinha dinheiro nem pra se maquiar direito mas tinha talento e Deus preparou tudo eu não sei se ela é cristã não perguntei mas eu disse de Deus pra ela eu falei no final que Deus te abençoe que seja um espetáculo lindo pra você e era uma menina muito humilde muito simples mas que quando começava a dançar meu Deus imagina a inveja que tinha em cima dessa menina né porque é aquela frase né muitos querem te ver bem mas nunca melhores que ele né e vou falar pra vocês nesse meio de dança sabe tem muita competição eu nunca tô lá pra competir não eu tô ali pra dançar porque eu gosto eu não tô nem aí se eu danço errado ou não eu tô ali porque eu tenho prazer em dançar eu não quero ser balerina profissional balé pra mim é só um hobby é algo que eu gosto mas eu não quero levar isso pra competição eu não vejo necessidade disso pra minha vida não mas no caso dessa menina essa menina pode competir porque ela tem talento pra isso no meu caso é adoração é diferente se eu errar os passos Deus não vai se importar porque ele vê a intenção do meu coração agora olhando de maneira técnica essa menina está super preparada e ali eu vi Deus me usando pra não estragar o espetáculo dessa menina que eu tenho certeza que se preparou muito e eu no final de tudo acabei ajudando a melhor bailarina do espetáculo e é claro né quando ela terminou de dançar eu já tava morrendo de chorar sabe pra quem que ela veio direto correndo ela terminou de dançar ela saiu do palco quando ela me viu ela veio correndo e me abraçou e eu comecei a abraçar ela também e ela começou a chorar e ela falou obrigada 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 porque quando eu maquiei ela e arrumei ela quando ela se viu no espelho e se sentiu bonita ela se sentiu pronta pro espetáculo entendeu era o que faltava talvez ela tava insegura sabe se sentindo feia isso atrapalha a gente mas quando eu maquiei e arrumei ela e ela se viu no espelho tipo não agora eu tô pronta agora sim chegou o meu momento e ela viveu o momento dela com perfeição ninguém roubou o sonho dela não por mais que tinha muita gente torcendo contra Deus não deixou Deus fez um reboliço e nos últimos minutos ele cuidou dela e é assim na tua vida e na minha vida ninguém vai roubar o teu momento ninguém vai roubar a tua vitória ninguém vai roubar aquilo que Deus tem pra você mesmo que tenha uma torcida contrária o que é teu virá o teu momento chegará e vai ser mais lindo do que você sonhou vai ser mais lindo do que você imagina vai ser mais lindo do que você planejou porque o que é teu é teu e ninguém rouba ninguém toca ninguém atrapalha porque Deus ainda faz justiça na terra amém? e que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilha os links das minhas redes sociais blog, facebook, twitter, instagram, tiktok estão abaixo na descrição desse vídeo tem o site apoia-se o canal querida Dani as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear no meu ministério pois é um ministério independente eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês tem também o botão seja membro para as pessoas que desejam receber vídeos exclusivos todas as semanas aqui no canal querida Dani e ainda participar de um grupo no whatsapp tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos, cartinhas, presentinhos e o meu instagram arroba querida publi para pessoas que desejam fazer troca de parcerias beijos, a paz, amo vocês que Deus os abençoe e até a próxima